. . . . . . . . A gente vai ficar sem mais freche não era, mas não era não era, mas não era não era e a direita não faz mais não faz mais e agora ela está ou não não é que eu não não é que eu falo não é que eu falo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 11 minutos Acum pode ser mais tarde Si cum o doare Vrei la magazin? Nu, lasa ma tu parios ca ii da skillul asta mic No, lasa ma tui Salud No, lasa ma tui A, maia mea No, lasa 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 maia mea